De cativeiro, né? É quando esses demônios, eles pegam um fragmento da alma de alguém e eles prendem um cativeiro espiritual. Eu vou dar um exemplo pra você. Uma pessoa que ela sofreu um abuso sexual na infância, né? Então ela tem um trauma ali, o demônio pega esse fragmento e prende um cativeiro. Então a pessoa, ela não é feliz na sua totalidade, principalmente na área sentimental. Por quê? Ela cresce presa dentro desse cativeiro e ela entende o seguinte, a maioria das mulheres que eu atendo, que todo homem vai ser um abusador e existe um padrão, tá? De mulheres que passam por abuso sexual. Elas não conseguem ter prazer sexual com seus esposos, elas sentem meio que nojo, agonia com toque, né? Então a gente faz uma oração de desligamento, né? Conduzida pelo Espírito Santo. Eu quero deixar isso bem claro. Eu não faço nada sem a companhia do meu amigo Espírito Santo. Então quando o Espírito Santo nos direciona na companhia de um anjo, a gente faz essa ministração. Anjo, vai lá, pega o fragmento da alma dela, retorna, né? Pro lugar que deve estar. Anjo, desliga agora em nome do Senhor Jesus. Todo cativeiro, toda amarração, onde esses demônios prenderam a alma dessa pessoa, eu resgato pelo nome de Jesus. E a gente faz esse trabalho conduzida pelo Espírito Santo. Então não é todo mundo que passa por esse processo de desligamento de cativeiro. A gente só faz quando o Espírito Santo nos conduz. O Espírito Santo tá lá, agora é o momento de você fazer. Inclusive tem uma imersão, né? Que a gente divulga no nosso material de trabalho, a imersão de cura interior, né? Que existem feridas que se alojam na alma e precisa a gente fazer esse desligamento. E dentro dessa imersão a gente trata trauma de abuso, paternidade, feridas do passado, traição, rejeição, né? Tá dentro aí de cativeiros de alma. As pessoas elas ficam presas e elas não conseguem ser felizes, né? Na sua totalidade. O medo é um cativeiro ou é uma... Eu entendo que é o espírito do medo, né? Eu gosto sempre de relatar a passagem de Jó, que no livro de Jó tem uma revelação muito forte, que as pessoas falam o seguinte, a Jó não pecou. Mas eu entendo que o diabo ele não toca na vida de ninguém sem a permissão de Deus. Então pro diabo tocar em Jó, Deus teve que permitir, ele teve que fazer a petição dele. E a legalidade de Jó, qual que era? Era o medo. Existe uma passagem no livro de Jó que ele é muito claro e fala O que eu mais temia me sobreveio. Isso tá no livro de Jó. Então isso, o que a gente entende? Ele tinha medo de perder os bens materiais, ele tinha medo talvez de perder os filhos. E todas as vezes que você sente medo, você tá afirmando no mundo físico e no espiritual que você não confia em Deus. Porque o medo é a falta de confiança em Deus. Por isso a gente tava conversando ainda há pouco, né? Que eu sou uma pessoa, não é que eu fico fazendo prova que eu vou me jogar no meio da rua na frente de um carro. Porque Deus não é dessa forma. Mas eu vivo a minha vida sem medo. Porque eu ando debaixo da obediência, eu ando acompanhada dos anjos do Senhor. Então eu não preciso ter medo. Há notícias aí, Deus tá usando os profetas que uma grande enfermidade vai ferir a nossa nação, né? Está por vir aí a tempestade solar, ficaremos sem energia elétrica. Há rumores, né? Que isso irá acontecer, algumas pessoas já estão estocando alimentos. Mas assim, eu sigo na minha tranquilidade porque eu sigo a Jesus, né? Nos tempos lá de Moisés, quando veio o Espírito da Morte, o povo hebreu, eles ungiram as portas. E o Espírito da Morte viram que as portas estavam seladas com sangue e o Espírito da Morte o quê? Recuava. Então eu entendo que eu sou selada pelo sangue do Cordeiro, eu e minha família, né? Eu tenho o hábito de estar sempre consagrando, ungindo a minha casa. Então eu sou uma pessoa que eu ando sem medo. Porque eu sei que a minha vida tá nas mãos do Senhor Jesus. O que tiver que acontecer comigo foi por permissão de Deus. Então eu entendo que o medo de Jó abriu a legalidade pra Satanás tocar nele. Porque ele tinha medo, né? Ele não tinha total confiança em Deus. Então o medo foi a brecha por onde Satanás conseguiu tocar nele. O meu entendimento que o Espírito Santo me deu e respeito quem pense o contrário. Eu entendo que essa pessoa, ela precisa ter ousadia, né? Falta às vezes ousadia no mundo espiritual, né? Porque se nós somos servos, filhos do Deus Altíssimo, eu entendo que a gente não deve ter medo. Porque se Deus nos chamar, de repente, pra assumir um cargo de liderança, de assumir uma posição maior, eu creio que Deus nos chama e nos capacita, né? Então esse medo eu caracterizo de uma outra maneira, né? Meio que um receio que a pessoa tenha uma timidez, uma vergonha de se posicionar como um líder, né? Como alguém que está liderando acima de muitas pessoas. Então eu entendo que às vezes é um bloqueio que essa pessoa tem e isso às vezes pode ser tratado, né? Às vezes a pessoa precisa passar por um processo de cura. Tem algo, um trauma às vezes da infância. A pessoa se prende ali num casulo e ela não consegue romper na vida. Eu entendo dessa forma. Então, eu entendo que pecado é aquilo que a gente faz espontaneamente, sem querer, né? A gente não planeja, a gente acaba pecando, né? E todos os dias a gente vai pecar. Vou dar um exemplo pra você. De repente você está no seu trabalho, numa roda de conversa, aí começa a se levantar uma pauta ali, começam a falar mal do seu colega de trabalho. E aí você não gosta desse colega e ali você começa a ajudar aquela turma a falar mal da pessoa. Aí você chega em casa e o Espírito Santo te incomoda. Você não deveria ter feito isso. Isso já acontece comigo algumas vezes, né? Às vezes a gente tem umas rusgas com algumas pessoas, aí eu dentro do carro, mas senhor, né? Por que aquela pessoa é daquele jeito e a gente acaba fazendo um comentário maldoso? E aí você peca e depois você se arrepende, né? Transgressão já é algo um pouco mais grave, né? O que eu entendo de transgressão? É aquilo que a pessoa sabe que é pecado e ela peca conscientemente. Então ela não tem, ela não consegue vencer a carne dela. Então ela peca, ela sabe que roubar é errado, mas ela não aguenta. Ela vai lá e ela rouba. Ela sabe que fornicar é errado, aí ela não aguenta. A carne dela fala mais alto e ela está ali na fornicação conscientemente. Ela sabe que Deus abomina, que é pecado, mas ela não consegue vencer. Então aí já é transgressão. No caso da iniquidade, que eu acho que é o ápice, é o nível mais grave. Nesses casos é quando a pessoa, o que eu entendo, né? Ela não tem mais discernimento nem da existência de Deus. São essas pessoas que não têm compaixão nenhuma, né? Como que eu caracterizo a iniquidade, né? O assassino, o ladrão, o estuprador, ele não tem compaixão. Ele já, ele só quer satisfazer o seu próprio interesse. Então ali nesse caso, somente a intervenção de Deus. Ele já está na iniquidade. Ele já não quer nem mais saber se Deus existe, se é pecado, se não é. Eu creio que é o nível mais grave aí que um ser humano, ele pode sim inserir. Entendi.